Olá, meus amigos! Há 10 dias atrás, exatamente, nós avaliávamos Embraer SA e MBR3, as ações ordinárias da Embraer, numa análise técnica e gráfica. E hoje, após 10 dias, nós revisitamos esta análise técnica para verificar o que de fato ocorreu com o papel. De lá pra cá, houve desvalorização. Para terem ideia, nesta semana aqui, 9% de desvalorização, o papel fechou sexta-feira a R$8,66. E naquele vídeo, nós havíamos identificado um candle que de fato chamou a atenção, porque muita gente havia o confundido com um pivô de alta, porém o fechamento daquele candle era bem próximo da resistência. De lá pra cá, o papel veio pra baixo e agora está num canal terciário de baixa. Vamos revisitar esta análise técnica, então. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações. Aqui falamos de estratégia para investimentos de curto prazo na modalidade swing trade. Hoje iremos, então, avaliar EMBR3, as ações ordinárias de Embraer. Bora pro vídeo, meus amigos! Fala, meus amigos! Dia 24 de janeiro de 2021. Desta vez, vamos fazer uma análise técnica de Embraer SA EMBR3. Há dez dias atrás, analisávamos EMBR3. Nós fomos buscar o histórico desta análise aqui. Bem interessante, então. Fique até o final deste vídeo, porque tem muitos detalhes técnicos em comparação com o último vídeo. Se vocês estão lembrados, no último vídeo do dia 14 de janeiro, Nós estávamos bastante desconfiados deste eventual pivô de alta que ocorreu no dia 14, em 9,94. Aliás, ele rompeu aquele dia a resistência de 9,94, que era referente à máxima do dia 4 de dezembro. E nós havíamos pensado o seguinte, bom, ele rompeu, mas ele não ficou muito longe da máxima anterior, que era 9,94. E ele alcançou um fechamento naquele dia de 9,98. Então, muito pouco para, de fato, comprovar um pivô de alta, né? Porque o fechamento estava muito próximo da resistência que nós representamos por esta linha azul em 9,94. O que aconteceu, então, amigos? Nos dias seguintes, cinco pregões consecutivos de queda. Então, de fato, o papel vem para baixo. Naquela ocasião, nós havíamos alertado também com relação à possibilidade de divergência de baixa frente ao indicador OBV. E, de fato, se confirmou a divergência de alta, porque, a partir daquele candle do dia 14 de janeiro, o papel veio para baixo com tudo. E, agora, ele fez aqui um candle de equilíbrio. E a gente vai esperar o que vai acontecer a partir de terça-feira com EMBR3. Mas, de toda forma, alertando os amigos, é um canal terciário de baixa, até que nos provem o contrário. Ele vinha aqui num passado recente, numa ascendente de OBV. Mas, do dia 4 de dezembro para cá, nós identificamos, de fato, esta divergência de baixa. E o OBV, atualmente, aponta para baixo, hein? Então, vamos revisitar a nossa análise técnica, a partir de agora, pensando em índice de força relativa. E, também, lembrando vocês que, no viés terciário de baixa, os próximos alvos técnicos é a linha horizontal de cor preta, 8,21. E a linha vermelha, 7,72, no viés de baixa, ok? Então, graficamente falando, não tem novo sinal de entrada, ok? A gente vai esperar, de fato, a saída dos preços do canal terciário de baixa. E, também, a gente vai avaliar com muita tranquilidade, muita calma, nessa hora, os indicadores técnicos, para tentar maximizar uma entrada aí, num futuro, hein? Vamos, agora, então, em índice de força relativa. E, F, R, índice de força relativa, ele vinha bem no último vídeo que nós postamos, mas, de fato, ele veio para baixo. Ele já estava neutro e, agora, também está neutro, mas, começando a indicar força vendedora no papel, então, E, F, R, apostando aí que, de fato, os preços de MBR3 possam, nos próximos dias, nos próximos pregões, alcançar os suportes delimitados pelas linhas preta e vermelha. Vamos, agora, em momento. Meus amigos, em decorrência da correção que IBOV vem sofrendo, nós postamos, ontem, uma análise gráfica e técnica do Ibovespa à vista. Se vocês tiverem curiosidade, é interessante se inteirar com relação à correção do IBOV para próximas entradas na ponta comprada, hein? Lembre-se que, na continuidade do viés de baixa do IBOV, quem for entrar na ponta comprada, entrará em contratendência. Isso não é nada bom para quem opera na ponta comprada, hein? Prestem atenção. Vejam só que Momentum, em MBR3, cruzou de cima para baixo o limite do zero. Então, quando esse indicador cruza de cima para baixo o limite do zero, ele nos mostra que não é hora mesmo de entrada, de nova entrada na ponta comprada de MBR3. A gente vai ter que aguardar, de fato, o que vai acontecer na semana curta, que é a semana que vem, de terça a sexta-feira. Lembrando que segunda-feira é feriado em São Paulo, na cidade de São Paulo, e não tem expediente na B3. Vamos agora para MACD. MACD, em congruência com a análise dos indicadores anteriores, não tem qualquer sombra de sinal de entrada, de nova entrada em MBR3, histograma vindo para baixo, linha azul cruzando de cima para baixo a linha vermelha. Então, sem sombra de sinal de nova entrada. Então, amigos, enquanto este preço estiver negociado dentro do canal terciário de baixa, não tem qualquer cogitação de nova entrada em MBR3. Se você está fora e quer entrar, sugerimos que você aguarde cenários mais positivados em Embraer SA e suas ações ordinárias em MBR3. Vamos agora para estocástico. Bom, meus amigos, que o estocástico não está dando sinal de entrada, isso está na tela, ok? Mas vale uma observação bem interessante. Prestem atenção aqui. Entre o dia 28 e 29 de dezembro, ele mandou um sinal de entrada em MBR3 e mandou um sinal de saída. Somente aqui, no dia 15 de janeiro, quem entrou faturou bem. Os amigos de Swing Trade que entraram pelo estocástico e saíram por ele, faturaram bem. Vejam só que agora ele está com suas duas linhas apontadas para baixo, na região intermediária, por enquanto, longe de dar um novo sinal de entrada nessas ações, ok? Esperamos ter ajudado vocês. Neste dia 24 de janeiro, fazia 10 dias que não analisávamos MBR3, as ações ordinárias de Embraer SA. Se vocês curtiram e não são inscritos no canal, pedimos para que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações. Todo dia tem vídeo novo de análise gráfica e técnica aqui. Abraço, amigos. Uma ótima semana a vocês. Tchau. 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 Tchau.